Hoje nós temos a grata satisfação de receber, como sempre, a professora Elisa Pires, uma amiga querida, colaboradora de muito tempo nessa casa, e de uma formação muito maravilhosa no campo da matemática, da física, da teologia, da psicoterapologia. Então, ao bem, é sido de extrema formação acadêmica, mas também do plenário. Ela trabalha em duas casas de escrita, na casa do senhor Elis e também na casa do Caibar Chimbo. E, além disso, ela participa de congressos, que é o Brasil e o exterior, e talvez nós realmente sermos brindados com uma palestra maravilhosa. E o tema dela é Os Tempos Estão Chegados. Obrigada. Somos apenas alunos da grande escola chamada Terra. Somos apenas espíritos necessitados caminhando para a evolução. E na Terra grande, espírito mais evoluído é aquele que faz o bem todo. Espírito mais evoluído é aquele que tem o próximo como a si mesmo. Mas os tempos estão chegados. Que tempos são esses? Tempo de progresso, diz a Gênesis de Alancadeira. Tempo de progresso, mudanças várias que preparam o grande crescimento. O querido Emmanuel em fonte viva diz, qual o crescimento que não é doloroso? Qual o crescimento que não é difícil? Qual o adolescente que não enfrenta dificuldades pelo excesso de hormônios, pela necessidade de adaptação de um corpo que cresceu mais? Qual o indivíduo que não enfrenta dificuldades na sua maturidade, na chamada melhoridade, quando fica mais idoso, se não tiver uma formação espiritual, se não compreender a vida ali dos limites das varengas físicas, se não se entender como indivíduo imortal, indestrutível, destinado a um progresso infinito, sabendo que é necessário agora, nesta hora de mudança do planeta Terra, desenvolvermos-nos na moral, na capacidade de perdoar, de amar, de praticar o bem, se quisermos continuar numa Terra que será um mundo de regeneração, paz e amor. A Terra não vai acabar, pelo menos agora. A Terra vai viver muito. É uma Terra adolescente, um planeta adolescente ainda em desenvolvimento. E quantas vezes a Terra passou por transformação várias? E quantas vezes grandes mudanças resultaram até em mortes em massa, de indivíduos irracionais e de indivíduos chamados racionais, faz parte de um mundo de provas e expiações, as mudanças que nos assustam. Com o mundo atual, nós temos um grande desenvolvimento intelectual. Mas se estiver acompanhado de um coração vazio, de um coração estéreo, de um coração pergulhado em si mesmo, de um coração toro e vaidoso, que pensa que é o princípio e o fim de todas as coisas, de um coração que acha que na Terra estão os indivíduos mais inteligentes do universo, o indivíduo já está em defasagem intelectual. E pior ainda, em grande defasagem moral. Não está preparado para os novos tempos. É claro que à luz do Espiritismo não existe castigo. À luz do Espiritismo não existe pagamento de dívidas exigidos por um pai de amor. Mas existe a responsabilidade e a lei de afinidade. Diz a Gênese nesse capítulo lindo. Indivíduo age sobre indivíduo. Sistema planetário sobre sistema planetário. E no capítulo da etnografia, estamos todos mergulhados na energia cósmica. Meu querido André Luiz em evolução em dois mundos. E estamos mergulhados no pensamento de Deus. Nele vivem seres e coisas como peixes mergulhados no oceano. Assim, pensando, entendemos que a inquietação do mundo, se não permanecemos em oração e vigilância, nos afeta. Nos causa mal-estar. Já existe o problema que a filosofia existencialista, materialista e espiritualista encara da agonia existencial, do medo existencial, do medo da existência para aqueles que não têm uma visão firme do mundo espiritual. Para aqueles que julgam que vivem só uma encarnação do berço ao cúmulo. Para aqueles que temem ou nada após a morte. Ou para alguns espiritualistas que temem o céu ou o inferno umbral inferior. Além dessa angústia existencial, que pode e deve ser trabalhada na casa espírita, em casos mais graves com auxílio de psicólogos e psiquiatras espíritas, para que o indivíduo tenha uma boa qualidade de vida, que sinta a alegria de viver a bênção da existência, a cabeça da certeza de que nada de grave nos acontecerá, que não consigamos superar, porque podemos fazer o que Jesus faz e muito mais. Porque somos forças dínamos, como diz o querido Luiz, em mecanismos da mediunidade. Dínamos, transformadores, coletores. Agimos sobre o mundo à nossa volta, transformando-o para melhor. Agimos sobre os nossos queridos, estimulamos ao crescimento espiritual. Agimos sobre as energias, nós que estamos mergulhados nesse oceano divino, nós que agimos e recebemos energia de todos os seres vivos, como diria o São Francisco de Aziz, nós que podemos mergulhar nas ondas de alegria saudável, neste hino de amor que veste de todo o universo e que é intenso nesse momento de preparação do planeta Terra para que passe de um mundo de provas e expiações, onde os indivíduos se arrastam com dificuldade, porque temem suas paixões, suas más paixões, diz a Gênesis de Kardec, e temem também o mundo exterior para indivíduos seguros, tranquilos, felizes, como o São Francisco de Aziz, que dizia aos seus frades, o que caracteriza um bom frade é a crença no Deus do amor, o que caracteriza um bom frade é a capacidade de sorrir em todos os instantes da sua vida, o que caracteriza um indivíduo que acredita em Deus, que entrega aos ensinamentos de Jesus de Nazaré e a mudança interior, fazendo com que entenda que ele que está confuso e julga-se ao centro do universo, reconheça-se como uma peça importante, que de mãos dadas com outras células, gira na transformação de um mundo melhor, até que está num período difícil, porque permitimos que ela se tornasse difícil, mas nesse período difícil, essa parede descida prepara uma subida. A destruição será dos maus costumes, da corrupção, do orgulho e do egoísmo, que diz o livro dos Espíritos, impedem que as injustiças sociais sejam extintas da Terra. A Gênesis é clara, haverá a morte de um mundo velho e o renascimento de um mundo novo, um renascimento magnífico, o Sol de Jesus, brilhando intensamente no planeta Terra. A nova geração, que será constituída por nós mesmos, que voltaremos à Terra, crianças mais inteligentes do que as crianças de uma encarnação anterior, pais mais bem trabalhados, porque nessa mudança pela qual a Terra passa, verificarão a necessidade dos limites, da frustração, do trabalho, da disciplina, a formação de uma geração criada dentro da disciplina, tendo como referencial a bússola de Jesus de Nazaré. Do ponto de vista de conforto material, do ponto de vista de desenvolvimento intelectual, jamais a Terra chegou a um ápice tão grande de desenvolvimento. Mas do ponto de vista de controle das emoções desenfreadas, das paixões absurdas, do entregar-se aos impulsos da barbárie de outrora, a Terra também se apresenta no ápice das suas necessidades. Cada indivíduo do planeta Terra, cada aluno do planeta Terra é um indivíduo atuante, capaz de auxiliar na grande transformação, no renascimento, no surgir deste mundo de paz, de justiça e de amor, de música, de luzes, de flores de alegria que já se constroem nessa energia magnífica que nos envolve. E aqueles que caminham mais, aqueles que alegoricamente abrem seu coração, aqueles que têm respeito pelo planeta e por todos os seres vivos, aqueles que se utilizam da razão no domínio das emoções inferiores, no controle dos impulsos de outras eras, na extinção dos vícios do passado, entre os quais o terrível álcool de encontrar um Senhor feliz, sorrindo, Ele que cuida de um grupo de alcoólicos anônimos, Ele me disse com os olhos brilhando, estou há 25 anos sem colocar uma bebida, estou feliz, eu estou vencendo, eu falei, vai vencer, e esta é a finalidade da reencarnação, a vitória, e esta é a finalidade da transformação no planeta Terra, transformação que tantas vezes ocorreu, mas que agora conta mais intensamente com a nossa participação consciente. se fizermos uma estatística analisando os bons e os muito necessitados, incrivelmente necessitados, os rebeldes no mal, veremos que o número de bons é muito maior. Se analisarmos cada condomínio, fazendo uma estatística naqueles que, às vezes, até meio egoístas, mas permanecem trabalhando duramente, cuidando da sua vida e dos seus, veremos que o mundo tem de jeito sim. E a Gênesis diz mais, e aqueles que forem bons, que não estiverem endurecidos no mal, mas que não forem bons no sentido atuante de agirem fazendo o bem, no sentido de transformadores do planeta Terra, serão levados aos planos espirituais de dimensões melhores, e trabalhados intensamente para que nascerem em melhores condições. Será como uma terapia. Então, nós respiramos aliviados, porque a maioria, embora crianças muito pequenas que nós somos, mergulhados muitas vezes nas ilusões da matéria, esquecidos tantas vezes que a finalidade da vida é aproveitá-los este ano escolar no planeta Terra. Iludidos tantas vezes pelos confortos passageiros do mundo, tantos outros pela beleza efêmera da carne, tantos outros pelas possibilidades intelectuais, mergulhados, apegados, focados na carne, transitória, tudo passa rápido, esquecidos da nossa expressão espiritual, esquecidos das nossas possibilidades espirituais, e tendo que trabalhar essas possibilidades utilizando a nossa força mental, fortificados ainda na casa espírita, pela prece, pela atuação de um exército de luzes que velam pelo progresso de todos nós, pequenos ainda, crianças, perto do desenvolvimento da razão, diz André Luiz, do querido planeta Terra. E a inquietação da sociedade, que é fruto da inquietação do indivíduo, produz, diz a Gênesis, moléstias, moléstias graves, diríamos nós, superbactérias, queda da imunidade orgânica, necessidade de uma fortificação, que surge através da consulta aos especialistas da matéria, mas que surge também através do auxílio dos especialistas do desenvolvimento espiritual, cuidando do corpo e do espírito, tornando os nossos corações serenos, desenvolvendo a confiança neste Deus de amor que vela por todos nós, desenvolvendo alegria de viver, alegria de existir, alegria de poder resolver problemas. Esses dias morreu aquele indivíduo querido, o estilo jovem, um homem magnífico, um espírito que andou pelos descaminhos até das drogas, mas que divide a sua vontade de amar e de servir, de participar de um mundo melhor, deixou a sua contribuição. Ele não era um intelectualista estéreo, era um coração que amava, era um coração que veio encarregado de diminuir as distâncias, de mostrar a todos nós que somos todos irmãos habitantes de uma mesma casa, que as distâncias físicas não existem para o pensamento ou para os instrumentos maravilhosos de hoje, que realmente o que afetar nosso irmão na região mais longínqua do planeta Terra nos afeta, nos desequilibra e que para conseguirmos a paz sonhada, desejada e expressa por São Francisco de Assis, através da confiança em Deus, muito doente, ele ainda mergulhava na felicidade de existir, basta nos trabalharmos através dos ensinamentos contidos na Bíblia e no Evangelho segundo o Espiritismo, no trabalho de grandes intermediários do mundo espiritual, como Francisco Cândido Xavier e Ivone Pereira, no respeito àqueles que caminharam mais e que deixam o conforto das dimensões melhores para virem nos impulsionar ao desenvolvimento preto, como os Espíritos desencarnados de Emmanuel, de André Luiz, que tem que ser respeitado, Euripe de Esbarçalufo, Bezerra de Menezes e aqueles que encarnados fizeram pesquisas, Leão de Nile, Herculano Pires, Diolim Vamorim, um grupo enorme de Espíritos que encarnados e desencarnados nas várias expressões religiosas, nas várias expressões da intelectualidade iluminada pelo amor, trabalharam na Terra para que compreendêssemos que não vai haver a morte física no planeta, mas que a transformação será tão bela que se pudéssemos entender, trabalharíamos mais intensamente por esse mundo melhor. A extinção das doenças que já vem sendo preparada há séculos, mas que se intensifica nessa hora e a harmonização do indivíduo que fortificando o seu veículo físico de expressão conseguirá a extinção dos problemas que surgem com grande intensidade neste século de luzes e sombras, século XXI. Ah, se soubéssemos a força que temos ligados no único objetivo iluminar até iluminar nossos corações, mas é necessário nos afastarmos de qualquer expressão de sombra, é preciso nos afastarmos de qualquer expressão de terror, é preciso deixarmos de lado a criança tola e chorosa que teme bichos papões, lubisomem, como se fossem indivíduos inertes, objetos de louça facilmente quebráveis. Alguns amigos queridos se expressam como crianças que acreditam na história de bruxas que estão mergulhadas ainda nas histórias do Harry Potter, mas até aquele menino agora adolescente na expressão da escritora que foi muito feliz em vários trechos, ele tinha sua força interior, ele vencia dificuldades várias, as sombras não o assustavam porque ele sabia que a luz era toda vitoriosa, mesmo não compreendendo a visão espírita que ameaze a visão dos bruxas, que a visão dos monges tibetanos, dos sábios egípcios, de Sócrates, de Platão, dos mestres que caminharam mais, que foi exemplificada por Jesus de Nazaré nas suas várias curas, mesmo não compreendendo isso, a escritor intuitivamente tendo dentro dela o anseio do belo, o anseio do ético, a beleza não só nas coisas exteriores, mas a beleza na alma, no interior, a beleza irrestrutível, chegou à compreensão de que a luz sempre vence as sombras e que de um mago todo vestido de branco numa alegoria linda, de paz e crescimento espiritual, venceria qualquer bruxo, qualquer indivíduo menor. Se escritores não espíritas em seus livros, em seus filmes, chegam a essa conclusão, como nós, chamados para a compreensão dessa nova era, também explicada em agêneses e obras póstumas, vamos temer algo, alguma coisa. como não vamos compreender que a destruição será de desvalores, de corrupção, que realmente virá a morte, a mudança de um mundo velho para um mundo novo, no planeta Terra. E nesta hora, de alegria e de luzes, nesta hora, e que irmãos mais velhos como São Francisco de Assis envolvem com a própria alegria os nossos corações, nesta hora em que nosso sorriso se dilata, lembrando-se a figura linda de Herculano, a figura magnífica de Chico Xavier, a figura alegre do próprio Kardec, como fala o seu André Moreu, nesta hora, como vamos ter a coragem de continuar a caminhar inseguros, com medo, não compreendendo que somos imortais, indestrutíveis, felizes, e que o sol de mundo novo, já delineado no horizonte, se fortifica cada dia. E que essa sociedade sonhada já está se desenhando, primeiro em nossos corações, o número dos chamados bons, que ainda não são atuantes, mas aos quais repugna o mal, aqueles que não desejam o mal, que protegem os animais dito irracionais, que lutam com o sacrifício da própria vida, em prol das baleias, dos cães, dos elefantes, de meninos e meninas, jovens, muito jovens, conheci uma menina que está fazendo um mestrado a respeito dos nossos primos muito próximos, comendo DNA nossos forquinhos, e que trabalha, vai visitar sítios, fazendas, exigindo um tratamento de respeito, de higiene, de limpeza, para os nossos irmãos forquinhos. Também nunca se viu isso. Se existe tanta violência, tanto desequilíbrio e tanta dor, também existe tantas luzes, tantos corações preciosos voltados para o bem, os médicos sem fronteiras, que deixam seus consultórios luxuosos, para cuidar daqueles que nada têm. Há repulsa aos ditadores desequilibrados, tenhamos confiança, tenhamos confiança que o mundo melhor está se construindo na terra, tenhamos confiança que as agitações sociais, as agitações econômicas, que muitas vezes nos deixam perturbados, mas que graças a Deus surgiram para abalar pensamentos e despertar indivíduos abormecidos, as exigências de uma sociedade cansada da hipocrisia, cansada da omissão, cansada da indiferença, se faz presente, cresce e aumenta a cada dia. E o amanhã depende dos nossos pensamentos do hoje. O amanhã depende da nossa ligação com o plano espiritual superior. cada um de nós cria o amanhã e o nosso amanhã será o amanhã projetado nas dimensões melhores, ligados aos melhores pensamentos se realmente desejados. A hora é de escolha, nunca houve tanta liberdade de escolha, alguns escolhem descer ao poço profundo da iniquidade, prejudicando-se, entregando-se ao alto as drogas várias, outros, escolhem os voos mais altos do pensamento, dedicando-se ao estudo a criação de teses. Os mais sábios, porém, escolhem os voos mais altos do coração, aquele que nos permite desenvolver asas poderosas que nos arrancam do barro da terra e nos elevam ao cume dos pensamentos maiores, dos pensamentos daqueles que realmente contenderam a finalidade da vida, a alegria de existir. Este é o convite, quando a perturbação se faz aqui embaixo, o nosso pensamento conscientemente se sobrepõe à perturbação e liga-se às ondas de luzes que existem também com mais intensidade no nosso querido planeta terra. Nesse aceleramento que se faz no nosso universo, os nossos corações precisam se acelerar no meio. É hora de compreendermos que o crescimento intelectual faz parte da nossa vida, mas que o crescimento moral é indispensável e que o crescimento moral permite um adoçamento das nossas possibilidades que faz com que consigamos perceber melhor o mundo à nossa volta, ter as intuições necessárias para compreender a arte de bem viver e para nos expressarmos no homem de bem do evangelho, no indivíduo que caminhou mais, no indivíduo que coloca o próximo ao seu lado, dando as mãos a todos os que sofrem. Li um livro lindo outro dia que falava sobre a nossa confusão a respeito do modo de agradar a Jesus e falava como nós tantas vezes mergulhamos nas cruzadas porque criamos um Jesus numa armadura de lata, numa armadura de ferro quando Jesus nos convidou ao desenvolvimento moral. Pequenos e todos queríamos impor o nosso modo de compreender erroneamente os ensinamentos de Jesus a outros povos que encontravam seu próprio caminho para a grande caminhada. Vários caminhos conduzem a subida da montanha de evolução, mas depois lembra-se quanto lindo quando despertamos para a confeição do verdadeiro Jesus angustiados caímos de joelho pedindo perdão pelos erros cometidos então ouvimos novamente a voz do mestre de Nazaré do modelo de homem ideal do nosso irmão mais velho que nos conduz para uma vida melhor é necessário perdoar não sete mas setenta vezes sete é necessário perdoarmos os erros do passado e os erros do presente mas é necessário não errarmos mais temos hoje a força necessária conseguida na casa espírita na enxertinha divina como diz o querido Angelis e precisamos lembrar sempre daquele capítulo lindo facilmente compreensível do livro evolução em dois mundos equilíbrios e desequilíbrios da mente somos donos do nosso corpo físico somos responsáveis por nosso equilíbrio orgânico temos dentro de nós todas as possibilidades de vitória de vencermos nossa fragilidade nossa fragilidade emocional nossa fragilidade espiritual nossa incapacidade de nos fortificarmos na luz e no bem mas para que o nosso organismo funcione perfeitamente ele que é um instrumento do nosso espírito somos espíritos precisa de vencermos amoriosamente amorosamente corajosamente uma ligação porque o ser tem a medida da sua dignidade porque dentro de nós três conceitos de ejerculando existe dentro do indivíduo impedindo que ele não cresça espiritualmente a ideia de Deus no homem que diz a lei de adoração no livro dos espíritos a lei primeira de leis morais todos tem dentro de si a ideia de Deus procura um Deus até mesmo materialista que nega a existência de Deus nega com tanta veemência como se quisesse destruir uma ideia que está dentro dele todos temos um anseio de transcendência a vontade de superar nossas emoções inferiores a vontade de nos libertarmos definitivamente do nosso orgulho do nosso egoísmo do nosso comodismo a vontade de nos desapegarmos dessa paixão terrível que temos por nossa pequena família e que às vezes pela vida profissional por coisas efêmeras e passageiras quando sabemos que os laços de amor não se destroem aumentam e fazem de toda nossa família família espiritual mas temos ainda o anseio do belo a necessidade da beleza em nossas vidas e nossas almas a necessidade de flores interiores as flores da virtude as flores da alegria as flores do amar e ao próximo como a si mesmo quando concaremos uma dessas vontades ficamos mal adoecemos desequilibramos o nosso veículo de expressão o nosso corpo energético e consequentemente o nosso corpo físico de outras vezes os problemas vem de fora crescemos através de atuações do interior do interior e do exterior mas quando os problemas graves estão lá fora a fortificação do pensamento pode nos auxiliar a fortificar a nossa vontade o nosso corpo físico pode fazer com que as luzes nos alimentem tornando-nos mais fortes mais felizes vencedores muitos embora não tenham uma visão espírita mais delineada como estives mas que tem dentro de si o desejo do bem do belo do correto consegue vencer criações próprias difíceis foi assim que ele conseguiu mesmo com um câncer raro no pâncreas continuar a cabalhar e demonstrar ao mundo que nada justifica a inércia a omissão a indiferença porque somos filhos de Deus somos criados criados pela luz pela luz maior que envolve todo o universo nosso destino é a luz nosso alimento é a luz somos fortes somos invencíveis ainda que o corpo perecível se corrompa o nosso espírito cresce a cada dia esta é a missão que Jesus nos trouxe que Paulo de Tarso nos apresenta com tanta propriedade já encerrando o que fez com que o cristianismo crescesse apesar de incompreendido modificando corações foi sempre a prática da caridade e a prática do bem na história de Paulo de Tarso na visão de Hermínio Miranda no livro lindo as marcas do Cristo ele nos lembra que Gamaliel o professor de Paulo tornou-se cristão quando encontrou na casa do caminho o seu amigo um grande amigo leproso acolhido por Pedro o próprio Gamaliel reconheceu seu erro porque agindo apesar de corretíssimo e boníssimo como um homem da sua época havia conselhado a família do amigo a deixá-lo no vale dos leprosos e não se preocupara mais com o amigo como era hábito entre os hebreus romanos gregos quando a doença não era bem vista mas ali na casa do caminho pela primeira vez Gamaliel encontrou o amor o faça ao próximo que deseja que te faça e encantado viu o amigo sendo tratado como se estivesse no meio de uma família lavado alimentado acarinado recebendo passes e Gamaliel fascinado disse eu quero conhecer este homem que pregou esta capacidade de amar eu quero não errar mais porque na realidade eu não sabia amar meu amor era tão pequeno que fugia daqueles que ficaram doentes que fugia da pobreza de todo expressamento menor mas agora com Jesus eu vou atender o verdadeiro amor declarou-se cristão foi relativamente rejeitado pela família mas continuou muito amado porque ele era adorável e foi morar praticamente num Brasil calmo tranquilo onde dedicou-se ao estudo dos ensinamentos de Jesus de Nazaré o indivíduo espírito nobre que veio à terra para nos conscientizar como disse Paulo que se falarmos a língua dos homens e dos anjos e não tivermos caridade que se entregarmos nosso corpo para ser reimado e todo nosso dinheiro aos pobres e não tivermos caridade isto de nada vale que precisamos dilatar o nosso coração alegoricamente falando para desenvolvermos na terra ondas de amor e de luz exterminando as sombras que estão para ser extinta e aqueles que continuarem com sombras em seu coração terão oportunidade de se desenvolverem na luz em planetas com escolas para crianças com a própria escola terra mas nós os últimos convidados da parábola do festim de núpcias estamos aptos a nos prepararmos por essa terra melhor por esta terra maravilhosa que estamos criando que nos aguarda e será um mundo de regeneração paz e amor obrigado nós como sempre agradecemos a professora Elisa pelas suas palavras pela intervição que ela nos leva e sempre esperando contar com ela por mais vezes na nossa casa e na sua função educadora lembrando sempre a sessão do evangelho e lembrando sempre que o mestre Jesus está apoiando sempre a sessão do evangelho e lembrando a sessão do evangelho e lembrando sempre a sessão do evangelho